E aí o cabelinho na régua tentar ganhar pelo menos um pouco no charme e aí como é que tá canal é que tá boa graças a deus aí sim é o meu de aposento aí com as parafernália né velho você sabe qual que eu tô? Não? 28! Pô, longe tá longe! De parede com parede, cara! Aí ó, aposento de bodybuilder é assim velho, tem de tudo um pouco, um anti-inflamatório, uma pomada apador, uma pasta de dente, um Alkin 70, fone de ouvido, uva passa, uma tilapinha separada Graças a deus eu trouxe a panela pra poder fazer, né? Ó, tem até um tabaço aqui, ó! Ah, isso aí não dá pra ficar sem, né? Não tá muito autorizado na dieta, mas já falei, porra aí, sem pimenta eu não consigo comer não, cara! Já tá sem sal, ficar sem pimenta aí, pô! Aí complica! E aí, Carlota, quanto tempo das competições, cara? Longe? Cara, a última foi... A última foi novembro do ano passado, né? E aí aconteceu muita coisa na minha vida, porque assim... É... Igual, acho que no último vídeo até foi que eu falei que tava... Minha esposa tava grávida pro pessoal, né? Uhum! E a gente não tem noção da realidade do que é, né? Falar que assim, o pai... A mãe acho que também demora um pouco pra cair a ficha pra falar... Eu sei o que que é a gestação agora, sabe? Uhum! E eu não tinha a mínima noção, cara, do que era... Tanto que quando o Tarek falou de... Que queria me ver em todos os palcos, mas achava que possivelmente eu não iria em tantos assim... Eu... Falei, ah, balela, né? E o que aconteceu de verdade foi isso, só que daí veio um turbilhão de coisa, né, Gui? Uhum! Porque eu precisei... Construir minha casa, que... Que meu filho tava vindo e não tinha um lar, não tinha uma residência, hein? Graças a Deus, por ser funcionário público, tive uma condição de financiamento do governo, tem todo manto, né? Porque dinheiro não cai do céu também, a gente tá na batalha sempre, né? E aí... Meu filho nasceu, aquela correria e obra... Quantos meses ele tá? Cara, ele tá com três meses. Então, pra você ver, os três meses que eu tô de preparação são os três meses que meu filho tá no mundo aí. Ah, que dói. E vacina, cara... Nossa senhora, vacina é cara, hein? Cê... Cê deve tá ligado, deve tá ligado. Aham, acho que é uns quatrocentos e poucos palcos, né? E aí, assim, cara, é... A gente vai... Foi a adversidade que me trouxe até aqui, pra bem dizer a verdade. A condição hoje... Acredito que eu vou bater uma das melhores condições que eu já estive no palco... Sem nem querer. Porque a verdade é que... Eu fiquei tão focado na casa, cara. Tão focado no meu filho, tão focado na minha família... Parece que eu esqueci do palco, sabe? Fui fazendo a... O processo todo, a coisa toda, meio que no automático. E aí, quando eu me dei conta, faltavam quatro semanas de campeonato. Quatro semanas... E a gente sentou, conversou... E o Rai, né? Falou, Mie, o que vai ser feito? Ah, vamos tentar entrar... Isso eu vou abrir pra galera agora, porque... É uma situação que não deu certo, mas que a gente tentou... E acho que por conta de eu ter uma certa maturidade muscular, realmente não aconteceu, cara. Caramba. A gente falou, vamos descer pra 90 quilos. E dá ali, cara. A aeróbica e pouca comida, a aeróbica e pouca comida, e moendo... E cara, o shape murchando e depletava e não secava mais. Chegou em 94 quilos, cara, meu corpo travou. Travou o peso assim, de uma forma absurda. Não importa o que eu comesse, não baixava. Caramba. Essa é a segunda refeição de carbo agora que eu tô fazendo. Fui pesar 93 e 800. Então assim, a gente falou, ah, meu... Tentamos, tentamos. Seu corpo só depletou. Só murchou. Então vamos trazer a condição de volta. Vamos agora... Carbar... Pra amanhã acordar bem, pra valer. Com a pele colada. Acordar mais denso, mais seco. E pra pesagem normal. A nossa meta era arriscar na 90. Pra o que? Descer pra 90. E subir, arriscar, subir no palco com 94, 95. Só que cara, meu corpo segurou um peso que você não tá ligado. Não desceu uma grama aqui. Aí agora eu tô aqui na alegria do carboidrato, né? É, o corpo tem dois extremos. Ou você para de crescer e ficar grande. Ou você não consegue mais depletar e perder peso. Eu tava só murchando e não ia, cara. E o que eu achei incrível... É que meu corpo parece que eu otimizava. Se eu comesse 100 gramas de tilapel, eu otimizava aquelas 100 gramas. Caramba! Se eu comesse 20 gramas de pasta de medílio, eu otimizava aquelas 20 gramas. E não descia o peso. E assim... Hoje foi zero carbo. Cheguei aqui 6 horas da tarde. Esse tempo todo, eu tive direito a 1 litro de água só. Ah, começou a baixar? Depois de ter vindo 5 dias com 10 litros. Aham. E não rolou de baixar o peso. Caraca, velho. Não rolou. Então, assim... Eu tô... Acredito eu. Porque atleta é em cima do palco, né? Uhum. E eu espero que com a graça de Deus aí vocês possam conferir no sábado isso. Uma grande fé. E que Deus abençoe e que aconteça de fato. Deixando bem claro que você não teve esse quase um ano aí focado só na sua evolução. Não, não. Várias paradas aí que aconteceu. Cara, eu não tô desmerecendo os campeonatos jamais. Pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu vivo isso aqui. Meu foco foi minha família esse ano. Não teve jeito. Com certeza, cara. Você tá num outro ciclo, velho. Empréstimo pra pagar. Filho pra cuidar. Nascimento. Parto. Casa construindo, cara. Foram 6 meses de obra. 6 meses. Falar assim que, ah, eu foquei no palco. Minha cabeça tava ali? Não tava. A condição tá de palco. Mas acho que isso foi até bom. Porque eu trabalhei meio que no automático. Eu fazer dieta já é meu dia a dia. Fazer dieta já é minha rotina. Comer bem já é minha rotina. Óbvio que quando eu tô em off, não vou mentir, cara. Até porque assim, eu não devo nada pra ninguém. E quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Eu tô em off, cara. Eu tô aqui. Ô, vamos comer um lanche ali com um parceiro? Vamos. A vida, cara. Sabe? Porque hoje eu tô aqui e vai saber amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Essa pandemia aí. Quantos amigos a gente não perdeu? Porra. Quantos parceiros, tá ligado? Gervásio. Então. Dá até uma emoção aí. Mas é foda, né? Porque perdemos muitos parceiros aí que tipo, velho, tava do nosso lado na correria ali. Então, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e Deus me trouxe até aqui nesse momento. Esse shape começando a secar, começando a lapidar a pele fina. Agora reconstituindo o carro. Bem flat. Acredito que amanhã eu vou acordar no talo. Porque também hoje 10 horas de ônibus. 10 horas de ônibus, velho. Você veio de ônibus? 10 horinha, puta merda. A galera foi oferecer o avião. Só que eu falei, ah, Cascavel, pô, vai ser 6 horas de busão. Aham. Busão suave. Cara, eu peguei aqueles ônibus estilo pinga-pinga que para de cidade em cidade fazer encomenda e pegar gente. 10 horas do bang. Saí 7h40 de Londrina, cheguei a dizer 7h40 aqui. Falei, puta merda, velho. Eu e o galãozinho, velho, acompanhando. Tá até com o restinho da água que o Clyde tava tomando ainda. Que foi o que eu pude tomar. Só até essa risca aqui. E dá, listrada, cara. E a pontona não ia. Não cabia direito. Então assim, eu cheguei. A primeira coisa que eu fiz foi pesar. Contactei meu treinador. Avisei e falei, meu, fiquei 10 horas sentado. Não tive descanso. Comi o zero carbo, como você falou. Tudo certinho. O peso tá esse. O que é que vamos fazer? Ele falou, tem mercado próximo aí, tem. Então vamos comer agora. Agora vamos trazer a condição. Porque na pesagem você tem que surpreender a galera. Você tem que mostrar pra que que você veio. Né? Senão você chega lá parecendo um cachorro de rua batido. Já começa ali. Já dá força pros oponentes. Exato. Dá força pra galera. Falar assim, ah, o Carlão veio mal. Então, cara, hoje é full power. Vou fazer essa marmita aqui. Já tem mais arroz aqui. Meter marcha. Tem a minha tilapinha aqui. Sou autorizado a tomar 300ml de água por refeição. Então vou tomar. Bate aqui nessa risquinha os 300ml. Inclusive não é merchan, né? Porque eu peguei o copo justamente pra fazer esses presentinhos, né? E tô assim, cara. Marcha porque a gente precisa. Eu tô atrás do meu sonho. Ah, mano, você é pai, você tá ligado. Eu sei como que é. Quando você tem filho, você quer fazer de tudo, cara. Pra prosperar, progredir, pra ter grana, pra... E não é ter grana porque você quer só comprar as paradas. Mas você quer dar uma condição. Porque a nossa vida foi diferente. Você tá ligado que o nosso rolê foi... É punk, velho. Tipo, não é a mesma infância, não é a mesma rotina. Na nossa época, velho, quem tinha um Nokia tijolão, bicho, era reis, tá ligado? Nossa época era o que? Tem um Sniper de quatro molas. Pá, jaqueta daquelas meio que parece um couro, sei lá o que que era. Hoje a pegada é muito mais insana. As coisas são muito mais caras. Hoje um quilo de carne é 37 conto. Entendeu? Então a minha meta é Deus abençoar eu levar os campeonatos. Elevar meu nome no cenário, se Deus quiser. E construir minha hora, cara. Construir minha hora pra poder começar a edificar minha família, começar a edificar meu lar. É a primeira vez que você viaja? Primeira vez que eu viajo fora. Já fica meio ruim, né? Ah, hoje minha mãe já quebrou minhas pernas, né mano? Mandou um vídeo do meu filho aí. Aí tipo, ela tava falando... Ah, minha sogra falando com o meu filho, né? Falando, ah, mamãe, mamãe, ele sorrindo. Cadê o papai? Ele começou a chorar. Ah, é foda. Falei, ela mandou pra animar, né? A gente fica emocionado porque, meu, ele tá dormindo comigo todo, dormindo comigo assim, no quarto ali, a gente junto. Todos os dias, cara, eu acordo, vou dar bom dia. Mostro o sol pra ele, falo, bom dia sol, tal, bom dia filho, brinco. Tô de férias, então... Antes disso já vinha um período de pandemia, da gente ficar afastado ali. Que já é ruim pra casa. É, que já é, então. E isso é ruim pro nosso trampo, mas permitiu que eu ficasse mais tempo com a minha família. Aham. Após o campeonato, eu tô com mais três meses de licença, que foi concedido pelo governo. Então, cara, eu vou poder ficar do lado do meu filho até novembro. E é a primeira vez que eu viajo e deixo pra trás, tá ligado? E aí... Dormir sem dar boa noite e, tipo, não ver de manhã. Mas é a força, né, mano? É a força porque é por ele que eu tô aqui. Por ele que eu tô lutando, por ele que eu tô comendo. Caí no ônibus lá hoje, machuquei a perna. Por ele que eu usei o asco hoje na perna aqui. Putz. Tô com uns salompas na perna aqui. E amanhã vai tá bom. Até passei umas pomadas aqui também pra ver se tira um inchaço, né? E é por ele, cara. É por eles. É pela minha esposa. É pelo meu filho. E tamo aí, né, velho? Tamo aí pro que der e vier. Foi... Até quando o Robson, o pessoal, veio propor o calendário. Eu falei, pô, meu, mas três minhas vai ficar bem em cima. Mas foi bom ter ficado em cima porque isso serviu de motivação. Aham. Todo dia minha mulher falava, meu, vai lá. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Sabe? Deus não dá fardo mais pesado do que a gente pode carregar. E assim, cara, é livre. Cada um acredita no que quer. Uns acreditam em Deus, outros não. Gente que é budista. Não importa, sabe? Independente. O que importa é você acreditar em alguma coisa e seguir os seus princípios. E eu sigo os meus. E tô aí na batalha, ó. Comendo minha uvinha paz. Comendo um arrozinho sem sal aqui. Que horas que você vai acordar amanhã? Amanhã eu quero ver se eu acordo umas seis horas, seis e pouco, né? Fazer um último cardio ali. Pra tirar um pouco dessa retenção que ficou da viagem. Por mais que não foi mandado eu fazer um cardio hoje. Mas pela experiência eu sinto que eu devo fazer. Sinto que é necessário. Então vou fazer hoje também. Até pra poder dar uma depletada na água que fica. Pela condição de estresse físico causado pela viagem. Né? E de experiência também, cara. Pelo amor de Deus. A próxima vez pode até viajar de ônibus. Sem problema. Faz um semileito. Um leito de cama. Mano, peguei convencional. Parecia um busão urbano. Seis horas da tarde. Pingando de cidade em cidade. Pegando encomendos. Sobe gente e desce gente. Troca de poltrona. Falei, vixi. É como desmanubrar. O bagulho arrepia da hora, velho. Hoje foi intenso. Hoje foi intenso, velho. Mas tamo aí. Bom, então vamos fazer um check-up nesse shape amanhã cedo, hein? Não, fechou. Fechou, vamo. Esse arroz aqui vai ajudar a puxar mais a pele. Dar mais densidade. Prometo que amanhã vocês vão ver algo fora de série. Essa é a promessa minha. E aí, deu pra descansar depois da viagem? Deu, cara. Deu, graças a Deus aí. Hoje já desci, o pessoal da cozinha fez um favor ali pra mim. Aí eu voltei a fazer um arroz e eles limparam a panela, limparam a louça, né? Até porque ninguém merece a toalha, inclusive a minha. O parceiro chegar de viagem. Aí se ele vier pra cá, aí o bagulho tá todo zoado, né? Então eu já dei uma ajeitada pra se o arroz chegar e receber. Tranquilo. Boa. E o shape, como é que tá? Tá enchendo? Então, tá enchendo, cara. Agora eu vou, daqui a pouco, tomar um bando e fazer a depilação pra ir pra pesagem, né? Não que eles exijam lá, né? Mas... Quer ver? Vamos virar pra cá. Aí, agora sim. Não que eles exijam que você esteja depilado, né? Tá animal, Carlão. Cintura deu uma amarrada, né? Tsss. 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 Perna cortando, né, velho? Perna ainda aos poucos, velho, né? Ó. Hora que depilar dá uma melhorada, né? E... Tamo aí na... Que hora que você vai pro pesagem? Vou 10 horas. Agora são 8 horas. Vou tomar um banho agora. Banho quente também ajuda a dar uma eliminada na retenção pelo relaxamento, né? Aí já vou depilar a perna. Vou separar as marmitas pra levar. E... Marcha. Marcha. É. Hello! Quem é a pessoa que esquece a balança? Sou eu, né? Só poder descer, né? Graças a Deus que alguém... Quem que me salvou? O Carlão. Ai... Graças a Deus que temos pessoas maravilhosas no time que salvam ele. E aí, vai pesar as paradinhas? Tudo bom? Tá. Tem que pesar meu carb up. Minha veia. Meu... Whey. Entra aí. Vamo ver. Como é que tá essa preparação aí, Amandinha? Cara, tá muito massa. Tá muito massa mesmo. Deixa eu até achar aqui minhas coisas. Vou pegar meu Whey. Meu pacote de Whey. Saco acho que tá mais pesado que você. Eu acho que tá. Acho que tá mais pesado que eu. O shape é segredo. Pra mais tarde. Fechar. É, já fecha aí. E... Mel. Não sei se vai ter mel hoje, mas provavelmente sim. Ontem eu comi um monte de mel já. Aveia. Então assim, né gente? Atleta, quando sai de casa, já leva tudo junto. Por quê? Ó, que nem agora eu cheguei no hotel. Aí a minha primeira refeição que tinha que ser aveia, whey e banana. Aí se eu não tivesse comido as coisas, eu ia ter que sair por aí comprar. É. E eu cheguei super cedo. Então... A gente sempre leva o básico. Porque a gente sabe que vai usar em carb up. Vai usar em finalização. Tá sempre na mala. É, todos os suplementos, né? Eu tenho mais um monte aí que eu trouxe. Então tá sempre junto com a gente, né? Pra não ter esse problema. Esse risco. E a balança deveria estar junto, mas daí, né? Acontece. E o shape, você acha que tá respondendo bem? Muito bem. Muito bem. Melhor... Começou a encher. Melhor do que eu esperava. Hã? Começou a encher agora. Começamos a encher ontem. Ainda tô bem debletada. Mas já começamos a encher. Pele. É. Tá só a pele. Vira um pouquinho pro... Aí... Então tem muito corte ainda. Tem que dar uma... Tá, tá sensacional. Tem que dar uma sumida nesses cortes. Mas... Esse é o processo. Você vai pra pesagem que hora? Pintura? Duas horas é a pesagem da... Da biquini. Duas horas. E aí... Cada refeição que eu vou fazendo. Eu vou atualizando o pacho. Pra ele já ir me dando as coordenadas. Do que que eu... Se eu como mais. Se eu como menos. Uhum. Se eu coloco mais refeição. Se eu tiro, né? Então... Isso é bem importante, né? Hoje e amanhã são dias bem importantes pro físico. Pra gente chegar... Subir do jeito que a gente quer, assim, né? Apagar um pouco os cortes e... Encher. E mais continuar sequinha, né? E mantendo a linha de cintura. Que é bem importante. E pose toda hora, posando e tal, né? Pra gente não perder o costume. Você tava posando antes de chegar? Tava. Tava fazendo as fotos aqui. A hora que você chegou, eu tava fazendo as fotos pra atualizar ele. Aí eu faço o videozinho e faço as fotos das poses principais, né? Frente, lado. De lado e costas. E... E é isso. Vou fazer aqui meu mingau. E já vou mostrar pra vocês. E aí, Arouquinha. 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 Dá licença, mano. Como é que tá? Você tá bom? E aí, o cara já tá até sem camisa. Eu mudei a câmera agora, pessoal, porque só não dá pra ver ele. E aí, Arouquinha. Caraca, que condição, hein, velho. A gente chama uns pouquinhos. Essas três refeições já. Boa. E tirar um pouquinho a água agora. Até amanhã eu tô... Quanto tempo que você tá longe dos palcos? Nove meses já, quase. Nove meses? Nove meses. Caraca, velho. A última vez eu competi foi em novembro, né? Ah, todo mundo praticamente ali foi em novembro, né? E o shape tá muito monstro, hein, mano. Faz uma pose de mens aí pra gente ver. Porque agora você tá mais leve, né? Você demorou pra abrir a porta, então... Agora eu tô mais... Joguei fora o que tinha. Ó. Aí sim, hein. Sorrisão Colgate. São mens fisique. Isso aí. Como é que tá suas refeições, Arouca? Então, tô fazendo... Com batata e tilápia, né? Então tá duzentas... Duzentas de batata e setenta de tilápia. E... Cem ml de água daqui por refeições. Legal. A água você já tá dando uma cortadinha? É, já diminui bastante. Já? É. Só... Só nas refeições, né? Então... Acredito que tem mais... Três refeições pra fazer ainda. Uns trezentos ml. É, uns trezentos ml. Então, assim, nesse meio tempo eu não tomo. Só quando eu faço refeição, entendeu? Legal. Pra tirar toda a água que tem no corpo. Vai pesar daqui a pouco? Vai pesar daqui a pouco. Acho que é cinco horas, né? Pesar. É, cinco horas. Já tá quase no horário, hein, cara? Mas até amanhã vai estar cem por cento. Pô, show de bola. E aí? Qual as novas? Vai competir aí, se for campeão? Então, a ideia, né, é competir aqui, amanhã ser campeão e já emendar a Olímpia, né? Que é semana que vem. E o Procard vem quando? É o foco principal. Se Deus quiser, é no Olímpia, né? É o foco principal, né? Me preparei praticamente esses nove meses pensando no Olímpia. Então, esse aqui é um evento teste pra mim chegar cem por cento no Olímpia, né? Boa. Bom, daqui a pouco a gente vai pra pesagem, então. Fiquem de olho aí. Você já assinou aí? Ah, já, né? Assinar uma promissória da competição aí. Tá ansioso? Ah, dá um pouco, né? Porque por mais que você compete um monte, você sempre fica de olho como é que tá o movimento. Aquele negócio estilo cara crachá. Cara crachá, cara crachá. Mas aí hoje também eu vou... Geralmente na pesagem eu nem tiro a roupa, porque meu peixe é bem tranquilo, né? Hoje ali eu vou só tirar a camiseta, metendo um duplo bíceps também, porque... Minha região... Tentar impor um pouco de respeito, né, mano? Sabe como dá bobagem esses aí, cara? E aí o cara tá bom ou não tá? Gente... É... Tá bom? Obrigado.